Eu vou contar mais um caso, igual a esse praticamente, né? Peraí que não parou não, tá? Tem mais. Agora, mais um homem que foi preso quando tentava fugir da polícia, dessa vez a equipe da Força Tática, lá da Polícia Militar de Campina Grande, bairro do Velame, Campina. De acordo com a polícia, o suspeito tentou escapar pra evitar a abordagem, mas foi perseguido e detido, né? E olha o que a polícia encontrou com ele. Cocaína, viu? Ó, aquele pozinho ali é a maldição aí da cocaína. E ainda tinha, né, dinheiro, bastante dinheiro, que caracteriza a situação do tráfico, tá? Só que é o seguinte, tá vendo aí esse dinheiro? Quando a polícia, ele correu, viu que não conseguia, a polícia pegou, aí ele disse, não, vamos fazer o seguinte, eu lhe dou aqui esse dinheiro, ofereceu dinheiro, eu lhe dou aqui esse dinheiro, deixa eu ir, pelo amor de Deus, ali, você fica com a droga, você disse que achou jogado, fica aqui com esse dinheiro, a polícia, como é? Pois venha, levou pra delegacia pra fazer aí todos os procedimentos relativos à prisão em flagrante. Tentou subornar a Força Tática. Tu já pensasse agora, viu? Meu Deus do céu, lá em Campina Grande, tá? É isso, mais um. Eita, meu pai, 7 e 18. Vem pra cá que a gente tem mais informação da área policial. Agora, a...